É uma forma abrangente, não específica, né, para incorporar todos os tipos de, vamos dizer, da modalidade em si, para que ela possa existir, porque nós, humanos, gostamos de pôr nome em tudo, né, gostamos de pôr definição, não, isso daqui é uma caneta e a função da caneta é escrever, nem sempre, né, muitas vezes você pode usar ela como prendedor de cabelo, tá certo? Isso é um subproduto do uso da caneta, né, mas nós gostamos de fazer as definições, para evitar também, eu acho que é uma maneira também para que a gente possa englobar todas as opções de uma maneira que não seja exclusiva, né, que não exclua ninguém, né, que seja um pouco mais abrangente, esse que é o meu ponto de vista para essa primeira parte que você disse. Muito bom, So, o que eu gostaria de complementar é que aqui, no começo da...